Música Volta no VDR na parte do Talk Chave, atenção ó Ornitorrincos do Sertão Turu estão concorrendo para o festival incrível Você pode ajudar aí a ter essa apresentação, assistir Né, esse crescimento dessa banda legal maranhense Eles estão aqui, o Fernando Hellboy, o outro Fernando que está aqui também E eles dois estão fazendo parte aí desse momento bacana da banda Que você pode colaborar lá no portalagora.com, na rede social deles Ornitorrincos, como é que é a parada? Ornitorrincos do Sertão, bem simples assim Bem tranquilão, né? Aí você volta lá e eles vão participar do Psicodália Psicodália, Psicodália Perfeito, vou torcer muito, com certeza vocês vão estar lá representando nós, tá bom? Traz coisa boa de volta, viu? Não, com certeza, com certeza Deixa eu te falar um negócio, toda vez que a gente vem aqui nesse programa A gente tira uma parte do nome da banda, tu acredito? É, fica um pouquinho menor Mas por quê? Qual era o nome? Eu não sei, Danilo, alguma coisa assim que tu traz pra gente Alguma coisa assim Talvez, assim Que eu acabo, que eu desagrego Lembra que a gente fez aquela brincadeira do Ornitorrincos do Sertão Turó Orquestra? Sim O Ornitorrincos do Sertão Turó Orquestra? Aí tirou a orquestra Sim Aí nós viemos aqui de novo e a gente está tirando o Turú, cara É mesmo? Vocês põem o Parque Vitória no lugar Põe 01, põe Divinéia, tudo vale Mas, ó, vamos lá Caso vocês ganhem Qual é o planejamento de apresentação? Que música vocês fariam lá no palco? Como é que seria o planejamento? Seria o mesmo que vocês tocam aqui? Seria lá? Como é que esse planejamento está rolando? Então, a gente está gravando um EP agora Inclusive tem gente gravando ele nesse exato momento E aí a ideia é fazer o show completo lá E começar a trabalhar mais música E começar a tentar fazer shows Tanto aqui quanto em outros estados Entendeu? É tentar fazer mesmo essa articulação A ideia do Psicodália é sair daqui Entendeu? E fazer essa articulação já E como é no sul do país Assim, o festival é no sul do país É uma área, assim, totalmente mais distante pra gente Então, a gente já está lá Por exemplo, a gente pode fazer uns contatos em Florianópolis Talvez já role alguma coisa É mais difícil do que Pô, além de ser uma vitrine É uma oportunidade incrível, né? De viver com intensidade As culturas, enfim, diversas Então vai ser muito bacana Candidatos, peça o seu voto aí Fica à vontade, a câmera está com vocês Ah, tá Galera, então o voto é na gente A gente acabou de chegar a mil votos hoje Estamos chegando lá Estamos chegando na reta final E aqui, anunciando aqui entre a gente A gente está terminando de gravar na CP Então vão ter alguns lançamentos inéditos Assim, a gente vai movimentar bastante Daqui pro final do ano Pro ano que vem Pro começo do ano que vem E é isso aí Acompanha a gente nas redes sociais E sigam a gente E procurem a gente Votem na gente no Psicodália Posso dar só um lembrete aqui? Pode, claro É, pra quem for votar Lá no site do Psicodália Tem que botar o e-mail E aí eles vão mandar um e-mail Pedindo a confirmação do voto O voto só é computado Quando a pessoa confirma esse e-mail Então, por favor, quem votar Cheque a caixa de mensagens E confirma o voto lá, por favor Onde é que eu vendi suas camisas XG? Essa camisa aqui? Cara, então Mandou fazer? Não, não Tem uma loja que nunca tem Entendeu? Nunca tem assim Essa camisa Eu pensei Bicho, essa camisa é muito grande Eu pensei Cara, eu preciso comprar isso aqui Porque é difícil Tipo, pra mim Encontrar uma camisa Que as pessoas falam Cara, essa camisa está muito grande Não, não cabe em ninguém Não, não Eu uso GG Beleza Eu acho massa e tal Mas não cabe Mas eu quero usar uma camisa Muito maior que eu Eu tenho esse negócio E essa camisa Tem espaço assim Cara, isso é muito bom Foi onde? Boa pergunta Eu não lembro Alguma loja no shopping Foi mesmo, cara Não parece, viu? Parece de feira mesmo Mas foi no shopping Eu estava comendo com a minha mãe E ela, olha Cabe em você Essa aí cabe em você Gente, vamos ficar com o clipe Aí completo Você vai ver aí Bacana Qual é o clipe, Adesso? Qual é o clipe que a gente vai colocar agora? Mistério, certo? Conta o que essa parada aí? É Hã? Mistério? Mistério? Sim Foi na nossa gravação Sobre o Tatame Sessions Na verdade ela tem duas versões na internet Tem uma versão com a banda toda Tocando com bateria já Com participação do Vina Que é incrível Que é incrível Que tem um ótimo trabalho Inclusive queria parabenizar o Vina Por ter sido indicado em três categorias No prêmio Faz a Diferença É, eu acho que é fazer a diferença Esse ano Que ele é um amigo da gente Claro E merece Todo tempo A gente já dividiu o palco algumas vezes Inclusive no BR do ano passado Ele chamou a gente Ele chamou a gente Foi bem legal E a música É uma música antiga já da banda Que ela inclusive nem está nesse EP Esse EP que a gente está gravando Na fase anterior Ela é uma música polivalente Seu significado Poético É uma composição da Maria Maria Discovitch e Caio Matos Gente boa Maria Maria Discovitch e Caio Matos Eles inclusive já saíram da banda E deixaram essa composição de presente pra gente Então vamos tocar elas na íntegra Obrigado gente Valeu 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 Danilo É o boy Valeu Segundo Fernando É isso aí Vamos tocar aí Na íntegra esse clipe Só tem esse aí Adesso Que ele já falou que o porra Até saiu da banda Tem outro aí Quais clipe tem aí Mas tem quantos Tem quais clipe aí Vamos lá Tem o Mistérios Certo Coloca aí Mistério Aí coloca Vale Vale CCVM CCVM Vai rodar o que tem aí Tchau Até amanhã Ele não galera Coração Coração, amor, de uma casa Neste amor, a alma, se não for Desação, desação, passa com a coração Coração, amor, de uma casa Neste amor, de uma terra, se não for Desação, desação, passa com a cor Lindo de costas Mas na forma de secar Melhor inimigos são seus expulsos E a traição vem de dentro E a traição vem de dentro E a traição vem de dentro